Oi gente, boa tarde. Meu nome é Emerson Garcia. Esse é o terceiro ano que eu visito a feira, já tive a oportunidade de expor também. Trabalho no segmento há quatro anos. E o que eu mais gostei esse ano foi o interesse de quem está visitando a feira. A gente percebe um público bastante íntimo do setor. Um setor em franca expansão e crescimento. Gostei muito dos módulos de vidro-vidro que está lançando agora, é uma novidade. Eu trabalho na área de ferragem, de suportação de módulos. Então para a gente já tem uma novidade, um novo desafio em busca de uma solução para oferecer para esse tipo de módulo agora. Espero que esse setor continue crescendo. E esse excelente trabalho que a Solar TV vem fazendo de cobrir o evento. Um abraço para vocês. Muito bom.